Como pode ser gostar de alguém, e esse tal alguém não ser seu? Fico desejando nós, gastando mar, pôr do sol postal, mas ninguém Peço tanto adeus, para esquecer, mas só de pedir, me lembro Minha linda flor, meu jasmin será, meus melhores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim, sempre que estou indo, volta atrás Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado e tudo acontecer Sinto absoluto o dom de existir, não há solidão nem pena Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você Mas pode sim ser sim, amado e tudo acontecer Quero dançar com você, dançar com você Quero dançar com você, dançar com você Tum, 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 tum Amém.